Raya e o Último Dragão já é a minha animação preferida e eu acho que já deu pra perceber, né? E sabia que eu também tô lá no canal Toyzera com um game super incrível sobre esse filme? Pois é, porque teve um Toy Game Show com perguntas e desafios com o tema Raya e o Último Dragão. Será que eu acertei tudo e será que você sabe tudo sobre Raya? E será que eu paguei mico? Só o pessoal do Toyzera pra fazer eu fazer vários desafios, mas foi muito divertido. Então corre lá pro canal assistir o vídeo que tá super incrível. Eu não posso dar spoilers, mas eu até virei... Não posso contar, vai lá assistir o vídeo. Mas será que eu posso falar que teve um monte de brinquedo maravilhoso? Parei por aqui, mas olha, teve sim. Então corre lá no canal Toyzera assistir esse vídeo, lá também tem um monte de vídeo sobre brinquedos, é só clicar aqui nos cards. Vai lá se divertir porque eu paguei um monte de desafio. É isso mesmo que você leu aí no título, Raya seria muito diferente de acordo com a primeira versão pensada pela equipe do filme. E olha, já adianto pra você. Muita coisa seria muito legal de ver e vai te deixar assim ó, morrendo de curiosidade. Então vem comigo, confira as primeiras ideias e a primeira versão de Raya e o Último Dragão. E olha, o vídeo de hoje promete. Já fica por aí e roda a vinheta. Oi pessoas espadas, beleza? Eu sou a Mayde e sejam bem-vindos a D-Mayde. Mais um vídeo icônico aqui de Raya pra vocês. Que eu tava muito assim ansiosa pra falar de novo. Tava, sabe? Pegamos conteúdos legais e teremos muito, muito mais conteúdo legal de Raya pra vocês. Então, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra você não perder as suas curiosidades do canal. E também não esquece de deixar o seu joinha, apertando o dedão pra cima pra valorizar aqui a minha pesquisa. E a nossa pergunta de hoje é, qual que é a sua parte favorita de todas do filme? Conta aqui debaixo e bora conferir aqui as nossas curiosidades de hoje. Oh, poderosa Ciso! Quem diz isso? Aliás, isso da gente conversar sobre as primeiras versões das animações poderia virar um quadro, né? Primeiras versões. Gostei da ideia. Me conta que debaixo que vocês querem um quadro sobre isso. E a gente fazer um, sei lá, Rapunzel seria muito diferente. E por aí vai. Me conta que debaixo. E todas essas informações super legais estão aqui no livro de arte de Raya. Olha só que livro bonito. Tem a Ciso entalhada aqui, bonitinho. E ele vem com uma capa que sai, olha, que bonitinho a capa. Mas esse é o livro de arte de Raya e Último Dragão. E pra quem não sabe, o livro de arte é um livro que mostra todo o processo de como que foi feita uma animação, rascunhos iniciais e por aí vai. Então é que tá cheio de informações muito interessantes. E eu vou deixar o link de onde eu comprei, que vocês sempre me perguntam. Eu sempre compro na Amazon, mas vou deixar o link aqui debaixo pra vocês. Então bora começar aqui pela nossa primeira diferença, que é um Aparência da Raya. É, sabia que eu não ia me encarar sozinha. Você não é nada sem o seu bando. Apesar da Raya ser uma princesa guerreira desde os primeiros rascunhos, ela seria uma personagem bem diferente do que a gente conhece. Isso porque a equipe de design do filme queria muito que a Ciso e a Raya combinassem. No estilo de vestimenta, no design, no modo de se movimentar. Então eles queriam que elas funcionassem muito bem juntas. E pra isso a equipe estudou muito o filme A Viagem de Shihiro, porque achavam muito harmonioso como a Shihiro interagia com o dragão Haku nas cenas do filme. E os principais rascunhos do projeto é uma Raya que é 100% a cara da Shihiro. Olha só isso, gente. A gente percebe que ali no cantinho ela tá usando uma arma e o cabelo é um pouco diferente da Shihiro. Então essa seria a primeira versão da Raya, que seria uma versão mais alegre, saltitante e serelepe. Inclusive a gente tem uma outra imagem dessa versão super legal da Raya. Que é essa imagem que a Raya tá super parecida com essa versão inspirada na Shihiro, montada num estilinho diferente do Tuk Tuk. Muito legal, né? E aqui temos mais uma fotinha da primeira versão da Raya, ao lado de uns primeiros ongs. E é muito incrível a gente ver o quanto que a Raya seria diferente, né? Mas assim, eu sou no vezes, mas a versão atual que é o ápice de perfeição. E bom, depois de definirem a aparência e o estilo da Raya, com o resultado que a gente conhece, a equipe tinha um outro dilema pra lidar. Como seria a roupa e quais tons de roupa chamaria mais atenção? Vendo a Raya, a gente nunca imaginaria ela de outra forma, né? Mas olha só as opções de figurino que ela já teve. Essas primeiras versões que super se parece com o estilo de vestimenta do povo de coluna, essa segunda que a gente começa a perceber uma capa querendo surgir no design e as duas últimas versões bem mais parecidas com o resultado final do filme. Inclusive, olha só que legal esse último estilo. O chapéu dela seria totalmente diferente e a capa pareceria mais como um cachecol jogado. O que eu acho, assim, que não seria nada confortável de lutar com isso, né? E sem dúvidas, o resultado final é o mais perfeitinho de todos. Depois da equipe ter escolhido as roupas, vem aí outro dilema, os tons das roupas. Pois é, gente, tudo no filme seria diferente se duas decisõezinhas fossem tomadas de uma forma diferente. E é muito louco a gente ver isso e conferir todas essas etapas. Então bora aqui conferir os tons pensados pra roupinha da Raya. Os tons propostos pro figurino foram esses, variando entre tons quentes em laranja e amarelo e em tons frios, misturando verde e azul. Mas com certeza eu prefiro bem mais a versão que eles escolheram pro filme. Gente, eles arrasaram nas decisões, né? De todos eles escolheram sempre melhor. Arrasaram. Dois, as armas da Raya. Precisava disso, Tepla? A espada dos guardiões da joia do dragão é um dos objetos mais icônicos de Raya e Último Dragão. E é difícil a gente imaginar a Raya sem aquela espada icônica. Mas bom, as armas e até mesmo o estilo de lutar da Raya seria muito diferente. Isso porque a equipe de design projetou inúmeras espadas inspiradas na arma Cris da Indonésia, que é uma arma conhecida por ter um estilo de lâmina ondulante, que é igual a espada da Raya que a gente vê no filme. E com isso, as espadas criadas foram as seguintes. Essa primeira com esse estilo mais parecido com facão, a segunda que eu achei bem estilosa, a terceira que eu achei a pontinha dela não tão legal igual as outras, a quarta que é bem parecida com a do resultado final do filme, essa quinta versão que parece muito com a primeira, e a última que é bem estilosa e parece muito sim ossos e escama de dragão. Eu gostei dessa última. E como a gente viu, todas elas tinham essa ideia de serem retráteis, que é a ideia que se mantém no filme. E a título de curiosidade, o livro de arte, revela pra gente que a Raya é ambidestra. E por isso, ela conseguiria lutar maravilhosamente com ambas mãos e manusear armas duplas. E além da espada da Raya, que poderia ter sido muito diferente, a equipe também pensou em outras armas e outros estilos de luta que a Raya poderia usar e se prepara, que são muito interessantes. Começando por essa arma presa ao curso da Raya, que é praticamente a lâmina oculta de Assassin's Creed, né? Seria muito interessante ver ela com essa adaga presa no braço, mas com certeza um monte de gente ia comparar com Assassin's Creed, falar que era plágio e essas coisas. Já outro estilo seria a Raya mexer com pólvora e ter uma arma de fogo. Gente, imagina isso. Porque olha só essa imagem. A Raya teria também uma arma amarrada ao curso, só que ela parece meio que um mini canhão que dispararia durante as lutas dela. Interessante, né? Deu vontade de ver isso no filme. E outra possibilidade seria ela usar bolas explosivas que ela carregaria e lançaria contra os seus adversários. Ou seja, isso mudaria totalmente muita coisa no filme. O estilo da Raya lutar, como ela lidaria com os drums, já que com certeza com fogo seria muito fácil dela lidar e até talvez conseguir afastá-los. E olha, admito que deu vontade de ver isso. Deu aquela curiosidade, sabe? Seria interessante. Três, os drums. Porque nem eles estão a salvo das mudanças, eles também seriam muito diferentes. E ouço dizer que seria a diferença mais interessante e que me deixou com mais curiosidade de ver no filme. Eles sempre estiveram aqui, aguardando por um momento de fraqueza pra atacar. Porque os drums seriam vilões físicos, com formas mesmo, como se fossem pessoinhas, e não apenas fumaça, que é o resultado final. Inclusive, olha só que incrível essa imagem da Raya cortando os braços e garras de um drum. E nessa ceninha, ela tá usando as lâminas acopladas no seu braço e a gente consegue ver que tem uma magia azul brilhando dentro dessas lâminas que possivelmente pode ser a primeira versão da magia dos dragões. E aqui embaixo, temos mais uma ceninha da Raya lutando com outro drum que aparentemente é no mesmo estilo da foto anterior. E aqui a gente vê que eles teriam uma aparência bem parecida com o de aranhas gigantes. E parece que a equipe tava com um dilema bem grande pra conseguir decidir como que seriam os drums. Porque dezenas de versões foram criadas, gente. Dezenas mesmo. De acordo com a equipe, os drums foram criados pra semear discórdia entre os humanos e se multiplicarem pela absorção de almas humanas. E olha só que tanto diversão interessante. Alguns a gente percebe que tem armas, outros a gente vê que eles têm uma certa magia dentro deles, e outros parecem estátuas, bem assim, fortes e grandes e feitos de pedra. Muito interessante, né? Deu curiosidade de ver esses drums. E depois de algumas tentativas de criar um drum corpóreo, eis que a equipe teve uma nova ideia do rumo que esses vilões poderiam seguir. Criar um personagem com uma forma que estivesse sempre mudando e que tivesse uma forma difícil de perceber ou definir e que estivesse sempre avançando e jamais recuando. E pra isso, eles exploraram animais da vida aquática, água borbulhando, buracos negros e também vermes e parasitas. E assim foi desenvolvida a segunda remessa dos drums, que é mais parecido com a versão que a gente conhece. Como a gente pode ver, eles realmente pareciam parasitas e vermes. E aqui do lado a gente pode ver uma primeira versão do drum de fumaça que conhecemos. E uma coisa bem legal é que na primeira versão dos drums fumaças, eles tinham duas formas. A forma de fumaça que poderia se transformar em uma criatura, e eu achei isso muito legal. E aos poucos, isso foi avançando pra primeira versão de um drum com tons de preto e roxo, que eu gosto muito, mas admito também que seria bem legal ver essas criaturas e ver mais cenas assim da Raia batalhando contra os drums. Seria muito legal. Aliás, eu vou só deixar essa imagem aqui pra vocês, pra vocês terem um gostinho de como que isso seria perfeito. Porque olha só essa perfeição. E ver se não dá um gostinho de ver um segundo filme com os drums desse jeito, com vilões físicos. Seria muito interessante, me deixou morrendo de curiosidade. E outra coisa bem legal sobre os drums é que numa outra versão pensada pra eles, a Mamari seria uma vilã 100% cruel, bem vibe, malévola e rainha má, que só quer fazer maldade. E ela seria capaz de controlar os drums, e os drums seriam praticamente culpa dela, capangas dela, e ela que comandaria os drums. Mais alguém quer questionar por que a gente tá aqui? E olha, eu acho essa possibilidade bem interessante. Seria muito legal ver uma Mamari assim, sabe, 100% malvadona, controladora de drums. Seria interessante, também fiquei com vontade de ver isso. Mas assim, eu adoro o arco de rendição da Mamari, ele arraia amiguinhas naquele final. Mas também deu vontade de ver uma Mamari 100% malvadona. A indecisão, né? 4, Tuk Tuk, porque nem o Tuk Tuk tá a salvo das mudanças desse filme. Aí, amigão, foca, olhos pra frente, Tuk Tuk. Vão, garoto. De acordo com o co-diretor Paul Briggs, o Tuk Tuk foi inicialmente pensado pra ser uma mistura de Pug com um pagolim, que é meio que um tamanduá escamoso, e um veículo que a nossa heroína pudesse usar pra se locomover. E com essa mistura, várias possibilidades foram pensadas pro Tuk Tuk. E eles, inclusive, acrescentaram mais animais nessa mistura, como, por exemplo, essa versão que ele seria super parecida com um panda vermelho e cheio de escamas, igual um pangolim. Ou essa versão que ele teria a cara totalmente de um Pug, mas o corpinho do jeito que a gente conhece. Ou também essa versão aqui, que ele seria mais alongado com um rabinho. Mas a versão que ganhou pro Tuk Tuk foi a versão que misturava Pug com tatu-bola e inseto. Nascendo assim, o Tuk Tuk que a gente conhece e ama demais, e dá vontade de apertar. Enquanto que eu tenho um Tuk Tuk aqui, tá ali, ó. Olha só meu Tuk Tuk que traz ele mais fofinho. É ele bebê. Traz ele mais piquituf. 5, assiso. Bom, a assiso, desde o começo, foi projetada e pensada exatamente daquele jeitinho que ela é. A forma e o estilo dela, que muita gente estranhou no filme, por não se parecer com um dragão como a gente já conhecia, é inspirada na Naga, que é uma poderosa criatura mística marinha das histórias do Sudeste Asiático, que pode se manifestar como uma serpente ou como uma humana. Exatamente como a assiso, tanto de aparência quanto de história. Eu mudei de forma! E por todo o Sudeste Asiático, a gente tem a Naga presente na arquitetura, em detalhes, em pinturas, estátuas, decorações. E o resultado da assiso ficou exatamente parecido com o da Naga. Mas claro, como a gente tá falando de diferenças aqui no nosso vídeo de hoje, bora conferir algumas primeiras versões da assiso. E uma delas foi essa versão, onde ela teria tons muito diferentes do azuis, inspirados em água, que a gente conhece. É que a assiso seria em tons quentes, bem parecidos com o fogo. Outra versão dela seria essa daqui, mais voltada pro azul, presas bem maiores e sem os tons de roxo no cabelo, que eu acho a coisinha mais linda na assiso. E por fim, uma versão maravilhosa dela, que eu achei que ela parece meio que uma estrela, assim, uma galáxia, que é essa versão aqui, onde ela teria um tom de azul bem clarinho, quase branco, além de ter vários brilhinhos que lembram estrelas. E olha só essa expressão dela, que poder! Adorei essa versão da assiso. 6. A joia do dragão. E falando na assiso, até mesmo a joia do dragão seria diferente. Isso porque a equipe do filme não queria que a joia do dragão fosse alguma coisa encontrada, e sim uma coisa feita, que parecesse realmente uma coisa mágica criada por magia. E pra isso, algumas versões foram criadas. Começando por essa versão aqui, linda, revestida de pedra, e por dentro estaria a parte mágica da joia do dragão. E eu amei demais essa versão, mas possivelmente ela atraparia um dos principais acontecimentos do filme, que é quando a joia se quebra. Por ela ter uma proteção de pedra, talvez ela não passasse essa ideia de frágil e não fosse capaz de quebrar. De outra versão criada foi essa meio que entalhada, que eu também achei bem linda, e depois essa versão virou essa apenas com um entalhadinho de dragão, e por fim, nossa joia do dragão final, no estilo mais simples, que foi o que se manteve no filme. 7 ONGs Os macaquinhos da Noi também tiveram algumas versões, como por exemplo essa aqui, que eles seriam mais filhotinhos, super piquituxos, gente, olha esse, que trenzinho mais fofinho. Mas a maior diferença dos ONGs é que eles seriam 4 e não apenas 3. Isso mesmo, gente, um ONG foi cortado e esquecido do rolê. E o excluído foi esse que tinha um brinquinho cabelinho amarrado pra cima, e infelizmente ele foi excluído e apenas os outros 3 restaram, gente. Agora eu fiquei curiosa. pra descobrir como ele seria, como seria a personalidade dele. 8. Namari Tá aí a minha parte favorita entre todas essas mudanças do filme, junto com os drums. E também foi a diferença que eu fiquei com mais curiosidade de ver no filme, que é sobre a Namari. E eu aqui me preocupando se você ia virar uma tia dos gatos, que nem eu. Porque assim, gente, a Namari seria muito diferente. Primeiro de tudo, ela foi pensada pra ser uma grande vilã, daquele estilo bem malvada mesmo, igual a Malévola, Rainha Má, Lady Tremaine, por aí vai. Ela seria a grande vilã por trás dos drones, controlando eles e transformando todo mundo em pedra. Inclusive, olha só essa imagem, que poder! Aqui a gente vê a Namari brincando possivelmente com um soldado que ela acabou de transformar em pedra, com uma expressão bem fria e bem malvadona. E olha só os olhos dela, minha gente. Imagina a Namari, que poder! Sério, eu queria muito ter visto essa Namari. Seria muito poderosa, gente. Namari já é poderosa. Imagina ela assim, ápice de poder. Eu com certeza torceria por uma vilã nesse filme. Já depois dessa versão, a equipe chegou numa Namari mais parecida com o que a gente tem, mas olha só esse poder! Parte 2. Porque a Namari teria uma prótese, que seria a arma dela, e de acordo com algumas informações, dentro da prótese teria essa magia verde, que seria como ela controlaria os drones. E super se parece também com uma magia que a gente viu com alguns drones tinhas, então eu acho que aquelas versões são relacionadas com essa versão da Namari. E aparentemente essa versão da Namari com a prótese ficou por bastante tempo, porque a gente tem até um teste de figurino com ela nessa versão, e olha só, gente, todos eles com figurinos impecáveis. E sem dúvida essas duas versões da Namari são as minhas favoritas, e eu queria até muito ver se isso no filme, gente. Seria maravilhoso! Ah, minha pequena bruma da manhã. Ah, como é bom vê-la em casa! 9. Virana E claro, não podemos deixar de falar sobre a mãe da Namari. Assim como na versão anterior da filha, a Virana também teria uma prótese, e olha só o poder dessa Virana. Nessa versão, ela parece ser um pouco mais velha da versão do filme, e com a expressão ainda mais malvada. 10. E para a gente fechar aqui com o chefe de ouro, vamos falar sobre o pai mais fofinho de todos, que é o pai da Raya, o chefe Benja. Ele não mudou muito desde a sua primeira versão, que é essa daqui, e na verdade a gente vê que ele continuou bem parecido, só deixar o maxilar dele um pouco mais largo e marcado, se tornando o Benja que conhecemos. Então é isso, gente. Essas são as principais diferenças de Raya e Último Dragão entre as suas primeiras versões e o resultado final do filme. Muitas delas me deixaram muito curiosidade de ver isso no filme, principalmente sobre os drums e sobre a Namari. Seria muito interessante. E vocês aí de casa, quais dessas diferenças você gostaria de ter visto no filme? Me conta aqui de baixo e bora conversar sobre isso, porque é só diferença legal. Ai, gente. Quero um filme 2 agora. Mas é isso, gente. Esse é o nosso vídeo de hoje. Não esquece seu like pra valorizar aí minha pesquisa, minha tradução do livro pra vocês, trazer esse conteúdo inédíssimo. Então deixa o like aí. E também não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra você não perder os futuros vídeos do canal. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui. Beijão pra vocês e tchau.